...ainda não chegou a hora do mestre, mas está chegando, mas está chegando a pátria, está chegando, está chegando, está chegando a hora do mestre, ...ainda não é chegado a minha hora, existe dois tipos de tempo, o primeiro tempo é o tempo, ...o cromos virou o tempo em que se está, ela é circulado pela vontade humana, pela tecnologia humana, do outro lado tem o tempo caioce, o tempo de Deus, ...em que repousa a sua plena vontade, o seu pleno domínio e governo, deixa eu profetizar, se tem alguém dizendo, ainda não aconteceu na sua família, ...se tem alguém dizendo, ainda a porta não se abriga, vai morrer, vai perecer, não estou profetizando, vai chegar o que é o que é o que é, ...waí chega o tempo de Deus, vai chegar 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 o tempo de Deus, ...não precisa do meu na frente, não precisa prejudicar ninguém, vai chegar o tempo, vai chegar... Ainda não é chegada a minha hora Ainda, mulher, não é chegada a minha hora O Rabá, que é a dor da vássia Na ótica humana, tudo está indicando Que Jesus ia responder, ia fazer um milagre Mas Jesus não quis saber disso Porque pela lógica humana, amados Era muito Jesus Na lógica humana, certamente a resposta era certa Porque Jesus não trabalha segundo lógica Ele gosta de sofrer o dele Ele gosta de fazer milagre Milagre não é saturado com lógica Milagre não se explica, acontece Então aqui Jesus, ele não quis responder Ele não quis atuar naquele momento Ele diz, não é chegada a minha hora Deixa eu dizer, quem sabe tu colocou com o fulano Quem sabe tu colocou com o meu preto Mas ainda não foi chegado a hora do mestre Porque quando chega o tempo de Deus Pode levantar-me ao teu lado Ele diz, não é para a direita Não tem para Satanás Não tem para a língua grande Não tem para mentirosa Não tem para a samba Não tem para o domingo Quando chega o tempo de Deus Ele diz, não é para o seu favor Derejosos, ansiosos Pela chegada do vinho Só tinha a água Mas Jesus sabia Que no final da festa Alguém sairia da liga e glorificava Até o começo da festa Tinha vinho No meio da festa Acaba-se o vinho Mas até o final Estando Jesus na festa A providência é garantida Salomão escreveu de uma forma muito sábia Dizendo Que melhor é o final do que o começo É no final que você vai entender Porque aquilo que era para ter acontecido Não aconteceu É no final que você vai entender Aquele caminho que era para ser aberto E não se abriu É no final que você vai entender Que Jesus sabe como trabalhar Jesus não desistiu E nem trocou o parão de trabalhar A teu favor O profeta está a esquecer Ele trabalha para aquele que lhe espera Deus não caiu É isso que Jesus está fazendo com você Ele está te purificando Quando tinha vinho até demais Sobrando Alguém olhava para você Alguém não te cumprimentava Capaz do Senhor Você dizia Eu não fui com a cara naquele irmão Se alguém não olhasse para você De uma forma agradável A teus olhos Você diria Eu não suporto aquela irmã Aleluia Antes de acabar o vinho Era assim Mas Jesus agora permitiu O vinho se acabar Porque ele está te purificando Ele está lhe trabalhando Ele está te limpando Então Jesus pede Para trazer as talhas Trazendo as talhas Sabe o que Jesus pede Enche de água Até em cima Fala com o seu irmão Até em cima Até em cima Enche de água Até em cima Vamos entender Amados Havia acabados E o vinho O povo estava querendo beber É vinho E Jesus veio com essa história De trazer água Vamos entender O povo estava querendo tomar vinho E Jesus manda trazer a água Até hoje você não está entendendo nada Mas Jesus sabe o que está fazendo É Agora eles teriam que trazer as talhas Cheias de água Até em cima É isso que a amiga diz Até em cima Ó Esse copo de água Esse copo de água Cheio Até em cima Por que até em cima? Jesus não faz nada pela metade Jesus não faz nada pela metade Ele faz por completo Até em cima Até em cima Enche de água Enche de água E traz Já vou Declarar ao forte A paz de Deus Aqui Enche as talhas de água Glória a Deus E traz Glória a Deus Irmãos No casamento Encarar Para a galiléia O vinho Já não estava mais no lugar Só tinha água Olha para a canta Lava de jantar Quem sabe Você também está vivendo O tempo da água Você passa o cartão E não sai nada No tempo da água Você olha a loja Você olha no supermercado Você olha Enfim Em todo tipo de comércio E desejo Que você tem E quando você olha Para o seu bolso Quando você olha Para a sua carteira Só sai água É o enanifásio É o enanifásio É o enanifásio É o enanifásio Você até quer fazer Você até quer receber Mas O tempo é tempo de água Mas Jesus está dizendo Traz Traz para mim Traz para mim Em outras palavras Jesus está dizendo Pode deixar que eu tenha o poder para transformar Pode deixar que eu vou transformar Oh meu Deus Quem sabe dentro do teu lar só dá água Ninguém conversa, ninguém se fala Oh meu Deus Quem sabe Alguém está planejando a tua derrota Alguém está planejando o teu lar Quem sabe as tuas finanças Nos seus projetos dá só água Um dia flui, outro dia não flui Um dia acontece, outro dia não acontece Jesus vai transformar Jesus vai transformar essa água hoje Jesus vai transformar Essa água agora em Vindon E o nome dele vai ser glorificado Ele ama, ele ama confundir Jesus não vai fazer como você quer Jesus não vai te explicar por detalhes o que ele vai fazer Porque se Jesus explicar por detalhes o que ele vai fazer na tua vida, na tua história Você vai querer colocar vírgula onde Deus quer por ponto final Você vai querer colocar interrogação onde Deus quer por exclamação É por isso que Deus não expôs por detalhes o que ele tem na tua vida É por isso que nesse tempo de água parece que o vinho nunca vai chegar Parece que nesse tempo de água o vinho nunca vai abrir na tua porta Mas eu sou profeta e vou profetizar Olha a paixão da caia Olha a paixão da caia Olha a paixão da caia Jesus vai transformar essa água em Vindon Jesus vai transformar essa água em Vindon Deixa eu profetizar Deixa eu te explicar Quem sabe a tua vida já está sem cor, sem cheiro e sem sabor Parece que você vem para o culto carregado por Deus Parece que você vem para o culto Olha na sua última Olha para a caia Olha a paixão da caia Mas o mestre vai transformar hoje O mestre vai transformar hoje A tua água se transformará em Vindon Vindon é a alegria Vindon é a alegria Vindon é o santo de Deus Vindon é a transformação Jesus vai transformar Jesus vai transformar Cadê Deus? Aleluia! Jesus fez um mecanismo sem cheiro, sem sabor, sem cor Para quê? Para mostrar que Ele é Deus impossível Ele pega a circunstância que ninguém acredita Ele pega a vulga que ninguém acredita e faz ter Ele é o Senhor, Ele é poderoso Ele tem o domínio Deixa eu dizer pra você Quem você serve não é qualquer pessoa Quem você busca não é qualquer pessoa Não, irmão! Ele tem todo o poder Ele tem todo o conhecimento Da tua história, da tua vida Ele sabe o que eu faço Ele sabe a tua caminhada Ele sabe o que eu levantar Ele vai mudar Eu não quero rever ver Ele tem todo o conhecimento Ele tem toda a bilhão Ele tem todo o conhecimento Obrigado.